Uma mulher foi presa suspeita de estuprar uma criança de 3 anos. O crime aconteceu ontem à tarde na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Mariana dos Santos Costa, de 30 anos, foi presa em flagrante. Ela é acusada de estuprar uma menina de 3 anos. Segundo informações da polícia, Mariana e uma amiga estavam na tarde de ontem na praia da Ponta Negra ingerindo bebida alcoólica. A amiga dela estava com a filha de 3 anos. Segundo relatos da própria mãe da garota, sempre que Mariana ia para o rio pedia para levar a menina de 3 anos. Em determinado momento, Mariana admitiu para a mãe da garota que estava abusando sexualmente dela. Segundo a mãe, a própria Mariana saiu do rio e disse Olha, eu estou há um tempo já ali dentro da água fazendo isso com a sua filha. Então, motivo pelo qual essa mãe se revoltou. Essa mãe já havia parado de vejerir bebida alcoólica há algum tempo. Chegou aqui aparentando lucidez, bem nítida a lucidez dela. Mas a autora foi apresentada em invisível estado de embriaguez. Mariana foi presa em flagrante pelos policiais da 19ª SICOM e trazida aqui para a DEPICA, delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Foram trazidas para cá também a mãe da menina e a criança de 3 anos para esclarecimentos. Mariana permanece presa aqui e deve passar por audiência de custódia. Um exame do IML apontou que a menina de 3 anos teve uma fissura no órgão genital. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. E foi adiado pela quarta vez o julgamento de João Branco e outros quatro acusados de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso, assassinado em 2014. Um dos réus viria do Rio Grande do Norte, mas nem chegou a viajar. Passava das nove da manhã quando o primeiro réu chegou ao fórum, Mário Jorge Albuquerque, conhecido como Mário Tabatinga. Depois chegaram Diego Bruno e Messias Sodré. A segurança foi reforçada no entorno e uma ambulância do SAMU ficou do lado de fora a manhã inteira. Lá dentro, familiares dos réus aguardavam o início do julgamento. Seriam julgados hoje cinco réus. Eles são acusados da morte do delegado Oscar Cardoso, assassinado em 2014. Messias Sodré dirigiu o carro e também atirou, segundo a polícia. Diego Bruno ajudou na fuga. Mário Tabatinga conseguiu o carro. Além deles, Marcos Pará e João Branco também estão envolvidos. Os dois estão presos em presídios federais. Marcos Pará, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e João Branco, em Catanduvas, no Paraná. Foi ele quem teria mandado matar o delegado, segundo as investigações. João Pinto Carioca, o João Branco, seria ouvido por videoconferência. Toda uma estrutura foi montada. Já Marcos Pará seria trazido do Rio Grande do Norte para Manaus pela Polícia Federal. Mas não veio devido a um problema na compra das passagens. E o Ministério Público pediu que o julgamento fosse adiado. A vara expediu os ofícios requisitando a apresentação do preso, que está fora do estado, no dia 19 de maio. Então foi com bastante antecedência. Mais de um mês antes. Só que por questão do Ministério da Justiça, que é responsável pela emissão das passagens aéreas, do preso, como da escolta, que vem uma escolta federal acompanhando o preso, acabou por equívoco não emitindo todas as passagens. Então impossibilitou a apresentação do mesmo. E ele tem o direito de estar presente normalmente ao seu julgamento e também ao seu interrogatório. Ocorre que por essa questão administrativa, ele não pôde comparecer. E mesmo para que fosse necessário realizar uma videoconferência, seria necessário que a defesa tivesse sido intimada com antecedência mínima de 10 dias para se manifestar. Além dos réus, 10 testemunhas de acusação e defesa seriam ouvidas. Duas delas confidenciais. O advogado de João Branco chegou a dizer que vai entrar com o pedido de habeas corpus na Justiça do Paraná. Se o pedido for aceito, ele vai estar livre para participar do novo julgamento, previsto para o dia 25 de agosto. Mas não consta nos autos esse pedido de habeas corpus. Mas segundo ele, ele deu entrada no tribunal. A família de João Branco foi ao fórum. Ele é considerado um dos mais perigosos narcotraficantes do Estado. Um dos chefes de uma facção criminosa. E cumpre pena por outros processos no Paraná. O advogado dele é o mesmo de Fernandinho Beramar, líder de uma facção do Rio de Janeiro. Um comerciante tentou impedir que a distribuidora dele fosse assaltada e acabou morto no Armando Mendes, zona leste da capital. Os criminosos faziam um arrastão na área. O comerciante Valdemar Rego, de Lima, morreu durante um assalto na distribuidora dele. Os dois criminosos estavam em uma moto realizando um arrastão aqui na rua Castro Alves. Eles começaram em uma drogaria e logo depois eles vieram aqui até o estabelecimento. O comerciante reagiu. Foi quando eles fizeram os disparos. Nós somos vítima desses bandidos. Ou seja, nós somos refém das nossas próprias casas. Nós não podemos sair porque nós somos prisioneiros. Enquanto esses mediantes estão assaltados. Um vizinho percebeu a ação dos bandidos. Tentou segurar um deles. Ele acabou sendo atingido e ficou ferido. Alguns objetos da distribuidora foram roubados. A família de Valdemar lamentou a morte e pediu justiça. E o cara está por aí, foragido agora. E o pai de família está morto aqui por culpa dessa violência. O presidente da FEGAS prestou homenagem ao amigo e também pediu por mais segurança na área. A gente não vai deixar passar impune. Hoje nós estamos fazendo uma carreata aqui na Grande Circular. A partir da 1h30 nós estamos saindo aqui da Rapidão Cometo. Vamos parar em frente à Delegacia de Homicídios e pedir, reivindicar que esse crime não seja mais um, não seja mais uma estatística. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Vamos sentar novamente, falar ao vivo lá em Parintins com o Tadeu de Souza sobre a movimentação política lá na ilha. Boa noite, Tadeu. Está me ouvindo agora? O Israel vai falar ao vivo. Não tem nada gravado do Israel também. Boa noite, Marcela. Realmente muitos políticos estão chegando à ilha Tupinabarana. Boa noite, Marcela. Realmente muitos políticos estão chegando à ilha Tupinabarana para prestigiar o 52º Festival Folclórico de Parintins. Até o presente momento estão confirmados o senador Eduardo Braga, segundo o presidente do partido aqui em Parintins, o professor Davi Xavier. A ex-deputada federal e ex-superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, também confirmou presença aqui, segundo assessores da mesma. E amanhã, quem chega a Parintins à noite é o governador interino do estado do Amazonas, o deputado Davi Almeida. A confirmação foi feita agora há pouco para o Jornal em Tempo, para a TV em Tempo, pelo líder do governo, o deputado Sabar Reis, que é parintinense, que já está também aqui na ilha Tupinabarana. E, naturalmente, que os outros também, que são candidatos da eleição, que se houver realmente essa eleição, que poderá acontecer ou não, eles também devem vir a Parintins prestigiar o 42º Festival Folclórico de Parintins. O governador Davi Almeida passou hoje o dia no interior e fazendo investimentos, trabalhando para o desenvolvimento do município. Liberou recursos no município que esteve durante o dia de hoje, município de Itapauá. E amanhã ele também faz aqui em Parintins, ele faz um anúncio de investimentos aqui do governo do Estado. Daqui a pouco eu volto, falando da primeira noite do Festival Folclórico de Parintins, da disputa dos mumbais. Volto com você, Marcela. Obrigada, Tadeu de Souza. Seguir as emoções também de Iranduba e Santos pelo brasileiro na Arena da Amazônia. Já, já. Tadeu de Souza. Tadeu de Souza. Tadeu de Souza. Tadeu de Souza.